Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Espírito da Verdade, dos médiuns Chico Xavier e Valdo de Eira por Espíritos Diversos. Nós vamos ler o capítulo 52. Ditado pelo Espírito Hilário Silva. Ele é inspirado no 25º capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, e tem dois, ajuda-te e o céu te ajudará. Quantas vezes nós nos sentimos um tanto desanimados, porque quando escolhemos o caminho do bem, parece que levantamos forças contrárias, que zombam das nossas fragilidades, críticas contumazes, que parecem querer fazer com que desanimemos. Tudo isso nos acontece, todos já enfrentamos esse tipo de situação. Com o codificador da doutrina espírita não poderia ser diferente, muito pelo contrário. Ele estava resgatando o cristianismo primitivo, na sua pureza. Então, em volta de si mesmo, houve grandes deserções, críticas. Ele sofreu todos os tipos que a gente possa imaginar de dificuldades, calúnias, daqueles que outrora foram grandes amigos. Mas como aprendemos no Evangelho de Jesus, que quando estamos com ele, que o fardo com Jesus é mais leve, se estamos, não é, nos ajudando, dando forças, encontrando forças de sustentação no bem que fazemos, o céu certamente nos ajudará. Sempre vem um socorro providencial no momento crucial na nossa vida. E o espírito Hilário Silva, nesse texto fabuloso, emocionante, resgata para nós a história, parte da história, momento crucial na vida de Allan Kardec. Vamos prestar bastante atenção. O título é Há um século. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da sociedade espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando o mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhes certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de dois anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando no início desse ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu dessa vida, levada por sorateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo, e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolveram seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena, e acabei planeando o suicídio. Seria fácil não sem nadar, pensava. Sussandiam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram, mais fortemente busquei a Pontemarie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distinguei um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos, e procurando a luz mortiça de poste vizinho, pudei ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso. Essa obra salvou minha vida. Leia-a com atenção, e tenha bom proveito. A Laurente. Estupefato lia a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo as suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprovou. Ainda custava na mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data, e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, o exemplar do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Assina Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivailo experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilionava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos áustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Deus nos abençoe, Deus nos ampare, não desanimemos nunca na obra de elevação, na grande obra de elevação, a que cada um somos chamados a realizar em nós mesmos. Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando Participe acessando Participe acessando Participe acessando Participe acessando